O APTV já está de volta e hoje é com muito prazer que a gente tem a honra de entrevistar aqui o juiz de direito, o doutor Haroldo Dutra Dias, ele que é um estudioso do Evangelho, de vários idiomas antigos, inclusive foi responsável pela tradução para a Federação Espírita Brasileira do novo Evangelho, em grego antigo, uma língua da época de Jesus. Na verdade eu começo perguntando isso, como é que foi fazer essa tradução e ter esse contato com a língua da época de Jesus? Quando a gente tem acesso às fontes, aos textos que são a fonte, é como se a gente pudesse recuperar aquela emoção da época, do lugar em que Jesus passou, porque as traduções com o tempo vão mudando de língua e perdem muito daquele sabor original. Então é como recuperar um cheiro da época, um sabor, é uma grande emoção. Na internet, o doutor Haroldo tem dezenas de vídeos e milhares de seguidores. Um desses vídeos tem mais de 240 mil visualizações. Valéria é uma dessas pessoas que o acompanha através das mídias sociais. Eu assisto as palestras dele no YouTube, sempre que posso, todas. E com o auxílio da misericórdia divina, ele vai retificando o seu destino espiritual, de cabeça erguida, confiante, de que Deus não é um juiz a proferir sentenças condenatórias. Deus é um educador que aprimora os seus filhos. Com tom de voz sempre sereno, doutor Haroldo revela que se surpreendeu com o material que ele teve acesso. A gente vê a beleza do texto, a beleza do ensinamento dele, até do ponto de vista de literatura. Então é o que eu digo, independente da pessoa ter ou não uma aproximação religiosa, vale pela literatura. Além da tradução do Novo Testamento, doutor Haroldo Dutra tem outros trabalhos realizados. O livro Parábolas de Jesus, texto e contexto, é uma referência para quem busca conhecer mais sobre o tema. É um pesquisador nato, durante 22 anos você pesquisou para fazer essa tradução, é isso? Mais de 25 anos pesquisado. Isso interfere de alguma maneira, positivamente, a função assim, o teu cargo público de juiz, e o teu ser estudioso e levar o evangelho por onde passa, né? Como você concilia isso? Uma coisa acaba interferindo na outra ou não? Bom, tem dois pontos. Uma que exige de mim uma disciplina maior, porque aí eu preciso organizar muito o meu trabalho para manter em dia, cumprir as metas que o tribunal impõe e não deixar o trabalho ficar prejudicado por conta da atividade espiritual. E é isso, graças a Deus, eu consigo. Agora, o maior benefício é porque é uma profissão muito estressante. Você lida a todo momento com a dor, com problemas, com conflitos, com guerra, entre as pessoas, entre empresas e pessoas, entre instituições. E isso acaba afetando a saúde psicológica e espiritual do magistrado. Então, eu acredito que esse trabalho espiritual, ele contribui para que eu me sinta melhor, mais forte, psicologicamente falando. Te ajuda, então? Me ajuda a desenvolver o trabalho. É justamente por essa habilidade de poder ajudar que o Cepio o convidou para uma palestra na sede da IP, na cidade de Amparo. O auditório estava lotado. Antes de começar a palestra, os presentes se emocionaram com uma belíssima apresentação de Priscila e Giovanna Beira, acompanhadas do jovem Matheus Moretti, ao piano. Quando, enfim, a vida terminar, e dos sonhos nada mais está no milagre. Priscila e Supremo, Deus fará no céu te encontrar. Doutor Aroldo iniciou a palestra falando da importância em conquistar o mundo melhor. Por isso encontramos no livro Mensageiros, todo aquele que opera no bem, de alma voltada para Deus, deve aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. É a primeira vez que ele vem aqui para Amparo e ele é, assim, um divulgador do Evangelho de Jesus. Nós pudemos ver nessa palestra da tarde de hoje o quanto ele se aprofundou nesse estudo. E ele passa, assim, de uma forma tão suave para nós e que nos emociona. Primeira vez que ele vem em Amparo, espero que seja a primeira de muitas. A presidente do CEPI, senhora Ana Maria Veronese Beira, falou da satisfação de ter conseguido uma brechinha na agenda do doutor Aroldo, para que ele pudesse compartilhar seu conhecimento com o público. Tem uma agenda muito apertada. Foi, assim, muito bom ele conseguir uma brechinha para chegar aqui em Amparo com a gente. Hoje você é palestrante nacional, reconhecido internacionalmente, né? Como que você vê essa missão que você tem espiritualmente? A gente não pensa, a gente vai fazendo. Eu digo que eu gosto de estudar e o que eu faço aqui é compartilhar com as pessoas aquilo que me deixa feliz. Então eu venho e sinto uma alegria em compartilhar. Alegria que toca a alma de quem esteve presente. Ótimo, excelente, bastante criatividade. Você tem visto alguma dele? Não, é a primeira. E toca a alma, a essência divina, entendeu? Que às vezes, no dia a dia, a gente se perde. A gente fica muito pelo materialismo, na correria, no pagar conta e esquece. Que nós somos criaturas divinas e é isso que a gente tem que resgatar. Surpreendendo a todos, né? Com a sua palavra, com o seu conhecimento do Evangelho. E sempre nos auxiliando, nos ajudando nessa renovação, nossa própria renovação, nossa própria caminhada no conhecimento do Evangelho. É claro que a gente se surpreende quando vê o alcance, tantas pessoas buscando. E hoje também, em um momento de tristeza, de muita depressão, as pessoas acabam encontrando nessas palestras um motivo de esperança para vencer a depressão, vencer a tristeza, o desânimo. Isso é gratificante. E o conto se encerra dizendo que ele prossegue até hoje, trabalhando entre nós. Porque naquele momento, Jesus repetiu para ele, Simão, enquanto houver uma lágrima no mundo, eu não descansarei. Muito obrigado pela sua atenção. Um bom retorno ao lar. E Jesus ampare a todos vocês. Muito obrigado.